Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, começando aí mais uma semana e até que enfim, hein, até que enfim, depois de amanhã, tem Sociedade Esportiva Palmeiras, eu não tô aguentando mais todos esses dias sem ver o Palmeiras, apesar que vimos ontem aí o Sub-20, passeando lá em Itaquera, conquistando mais um título aí pra base, o Palmeiras que conquista o Brasileirão Sub-20 em cima do nosso maior rival, são fregueses na base e no profissional e já temos informações aí pra passar pra vocês sobre Hendrick, aliás, tem muitas notícias que eu quero passar pra vocês nesse primeiro vídeo da manhã dessa segunda-feira, já quero desejar uma excelente segunda a todos vocês e uma excelente semana, tá? Peço pra que você deixe aquele like pra fortalecer, seu like ajuda muito aí o crescimento do canal, já se inscreva, não se esqueça, é totalmente gratuito, inscreva-se aí embaixo e ative o sininho das notificações e compartilha aí nosso conteúdo pra chegar pra mais palmeirenses, compartilhando o grupo de WhatsApp com um amigo seu palmeirense, porque dessa forma dá oportunidade quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha, beleza? Agradecendo aos novos instintos como sempre, tamo junto, bora lá pra mais um vídeo, iniciando mais uma semana aí falando de verdão, né, que é o que importa. Bom, rapaziada, por título aí do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recusou abrir negociações por Danilo e Gustavo Gomes, essa informação aí é do nosso palestra, tá? A matéria aí do nosso palestra, então se você quer ver a matéria completa, dá um pulinho lá, eu dou uma resumida e passo aqui pra vocês, tá? Os dois tiveram propostas na última janela, Gomes teve sua contratação requisitada por dois clubes do futebol europeu, porém o Palmeiras não aceitou abrir negociações, pra mim corretamente, hein? Danilo também teve sua contratação tentada por clubes da Europa, com valores chegando a 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. É, a Leila prometeu aí e conseguiu segurar o Danilo pelo menos até o fim da temporada, tá? Mas muito provavelmente em 2023, creio aí que vamos perder o Danilo, tá? O Gomes não deve mudar a sua mentalidade e a sua ideia aí é continuar no Palmeiras. Só lembrando, a matéria completa está lá no site do nosso palestra, tá? Você, torcedor, se chegar a proposta pro Gomes, vende o Gomes? E o Danilo? Chegou a proposta pro Danilo agora? Vendeu? Pra 2023? Ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? O Gomes que tem uma família aí já constituída, né? No Brasil, tá tranquilo aí no Brasil, capitão do Palmeiras, conquistando títulos, mentalidade do jogador é permanecer no Palmeiras nas próximas temporadas. Já o Danilo, jovem jogador, é, quer fazer o seu pé de meio aí e também tem o sonho, né? De jogar na Europa. Então, muito provavelmente, o Palmeiras não deverá segurar o Danilo pra 2023. Outro também aí que tá, é, que pode sair do Palmeiras, na verdade, está pra ser negociado, acho que ele não joga, não é relacionado, não entra, na verdade, há uns 20 jogos aí, pelo menos 20 jogos é o Jorge, tá? O Palmeiras que não vai dificultar aí se chegar alguma coisa pro Jorge para as próximas temporadas. Já falamos aqui que Fluminense e Botafogo tem interesse na contratação do jogador, tá? Ah, antes de eu dar continuidade aí, eu tenho que falar do nosso parceiro aí, nosso patrocinador do canal também, que é a 1xbet, é a maior casa de apostas aí do mundo. Você que gosta aí das apostas esportivas, se liguem só, hein? É, o Resenha agora é 1xbet também. Só lembrando que a 1xbet é uma empresa super confiável, patrocinador oficial de gigantes clubes europeus e se vocês clicarem no link no primeiro comentário fixado, tá? Para se cadastrar e usar o meu cupom, Pedro Resenha, vocês ganharão bônus aí de 100% no primeiro depósito e o seu depósito será dobrado, tá? Só lembrando, colocou 50, ganhou mais 50, colocou 100, ganha mais 100 e assim por diante até o valor máximo de 1.200 reais. Então, primeiro link aqui, tá? Tá no comentário fixado, 1xbet, chama lá e vai fazer um dinheirinho, mas não esquece de colocar o cupom Pedro Resenha, beleza? Mais um treinador aí, família, mais um treinador aí, falou do Abel. É, só que agora falaram bem, dessa vez foi o Marquinhos Xavier, treinador da seleção brasileira de futsal. Ele elogiou o Abel e falou sobre o bom trabalho do português no Brasil. Marquinhos vê a presença de Abel no Brasil como algo benéfico para uma melhora no entendimento do jogo. Ele que está lendo o livro do Abel também, falou que acompanha todas as coletivas do Abel. A gente fala, né? As coletivas do Abel são uma aula, são um aprendizado. Então, o técnico Marquinhos Xavier aí da seleção brasileira de futsal elogiou o Abel. Então, merece também aí o nosso respeito, tá? Boa sorte aí, Marquinhos, que faça um grande trabalho aí, né? Que continue fazendo um grande trabalho à frente da seleção brasileira de futsal. Matéria completa também do nosso palestra, tá lá no site do nosso palestra. Viu, rapaziada, do nosso palestra? A gente dá os créditos também quando é coisa boa, viu? É, não é só quando é coisa ruim que vocês vêm reclamar, não, tá? A gente também dá os créditos aí, certo? Em todas as matérias aí a gente dá o crédito, beleza? Bom, quero falar agora do embrólio que deu aí lá atrás. Muita gente vai lembrar com o Thiago Neves. Olha só o que aconteceu, rapaziada. Thiago Neves aí revelou detalhes sobre o pré-contrato com o Palmeiras Palmeiras em 2007 e, na época, isso gerou uma treta, entre aspas, entre Palmeiras e Fluminense, tá? Lá atrás, em 2007, ele ficou com 400 mil reais de luvas do Palmeiras e não veio ao Clube Alviverde. Quem lembra? Quem lembra disso aí? Ele que deu uma entrevista, acho que num podcast lá, né? do Fluminense lá, dos torcedores do Fluminense, tá? E a matéria completa aí está no site da ESPN. Dá uma olhada lá, gente. Por isso que às vezes a gente não crava nenhum jogador. Ah, mas tá com acordo, tá com pré-contrato, enquanto não assinar, né? Parece que lá atrás ele teve pressão do Renato Gaúcho, enfim, mas embolsou 400 mil de luvas e não veio, não veio para o Palmeiras. Quer ver essa história aí completa? Quer saber o que aconteceu? Então, vai lá no site da ESPN, tá? Porque a matéria completa você vê lá, beleza? Bom, agora eu quero falar de Hendrick aí, porque ele continua sendo monitorado aí por Barcelona e Real Madrid, tá? Ele ganhou destaque aí na Espanha, mais uma vez, né? Após o título agora aí do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mais uma vez, Hendrick é falado nos veículos de comunicação da Espanha. O jovem é apontado como possível líder da nova geração do futebol mundial. E olha só, hein? O Portal Asso descreve Hendrick como uma loucura. É, olha como os caras estão tratando o Hendrick lá na Espanha, né? O moleque é um fenômeno mesmo, viu? Tenho que concordar, né? A gente cansa de falar aqui e tomara que não suba pra cabeça, tomara que vá bem no profissional, né? Tomara que não sinta tanto essa pressão aí, porque o moleque tem tudo pra ser um craque mesmo da bola, tá? Já o jornal Marca aí coloca a joia como substituto de Vini Júnior e Rodrigo do Real Madrid. Haaland e Mbappé aí, tá? Hendrick surge... abre aspas aí, pro Portal Marca. Hendrick surge como líder dessa geração apontada como alternativa para esses nomes citados acima. O que vocês acham? O Hendrick é uma alternativa, é um substituto, entre aspas, de Vini Júnior, Rodrigo, né? Vini Júnior e Rodrigo do Real Madrid. Haaland e Mbappé? Eu acho que sim, tá? O moleque é bola, hein? O moleque é bola. Logo, logo, mais cedo ou mais tarde, ele vai pra lá. Não tem como segurar. Acho que quando fizer 18 anos, não vai ter como segurar, gente, tá? Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas é uma informação legal aí, importante, como a nossa joia está sendo valorizada e de quebra aí o nome do Palmeiras também está sendo falado, né? Lá no Velho Continente. Beleza? Então essas eram as informações da manhã que eu queria passar pra vocês. Se estiverem gostando aí, deixa o like, não se esqueça, se inscreva. E eu vou mandar um abraço aqui, ó, especial aí pro meu parceiro Elias Semensato. Pediu pra eu mandar um salve aí pra ele e pros palmeirenses de Macatuba e Lençóis Paulista. Tamo junto, rapaziada. Vocês fazem o canal acontecer, tá? Muito obrigado mais uma vez pela audiência, deixa o like, se inscreva, tamo junto. Mais tarde eu volto e avante palestra.